Bom dia moçada Mais um dia bonito aqui O tema seria Quais os motivos que me levaram A escolher a Super Teneré O tema seria A escolher a Super Teneré A escolher a Super Teneré A escolher a Super Teneré Bom dia moçada Como vocês estão? Belezinha? Mais um dia bonito aqui Estou aqui na região de Sorocaba E hoje vou tratar desse tema legal O tema seria O tema seria Quais os motivos que me levaram A escolher a Super Teneré A escolher a Super Teneré Isso aí galera Essa moto é bonita demais né Ela é bonita demais galera Essa moto é muito presença A galerinha de motoca Oba 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 Essa moto é bonita demais cara Ela tem um layout Um design que Ela ainda Lembra Alguns detalhes da Da moto famosa Que marcou o nosso país né A Super Teneré 600 né E o segundo motivo é claro Eu escolhi ela Por questões de Confiança Confiabilidade né Manutenção Manutenção Por que? A Super Teneré Ela já tem muito nome né Aqui no nosso país né Então assim Eu quando vou buscar Quando eu sempre busco Comprar uma moto E tal né Eu procuro saber Sobre as peças né Quanto que custa As manutenções Não só as básicas né Mas Coisas que pode acontecer né A mais Tipo Picoinjetor Bobina E até o motor né Não que Não seja possível A gente quebrar uma moto De um motor Dessa aqui né Que eu acho quase impossível Mas pode acontecer Né Então O fator confiança Mesmo né Cara Então Isso Pesou pra caramba É Seguro Tá O seguro dela Ela não é barato Também Tá Inclusive esse ano Aqui aumentou Por causa da Valorização Dos veículos né Então Já tava esperando Já Isso acontecer Tá Mas em questão de segurança Falando de seguro Não que ela não seja Uma moto visada De roubo Tá Ela é também Mas A gente sabe Que A primeira Que Mais chama Atenção Dos ladrões né É a BMW GS Né Então BMW É Bem mais visada Que essa aqui Tá Outro motivo A qual me levou A escolher A super tenere Também É porque Realmente Eu Eu quero fazer Longas viagens Né Já estou fazendo isso Com essa moto Já Tá Já percorri Muitos quilômetros Com ela Só nesse Quase um ano Que eu tô com ela Já foi Quase 30 mil quilômetros Ou mais Já até perdi as contas Já É Quase Quase 30 mil E A gente sabe Que Essa moto aqui Ela tem Ela tem Pedido O jeito Cara De você Fazer Off-road Com ela Né Não sou Expert nisso Tá galera É Não tenho Não sou um cara Off-road Tá Tenho vontade De ser Mas não sou E Então Assim Outro motivo Foi esse Tá Ah Que mais Falei da confiança Seguro Longas distâncias Se você Procurar Saber um pouco Dos Assim né Quando Eu Também Tô focado Em uma moto Eu procuro Saber também Sobre Os problemas Crônicos Da moto Né E Um dos problemas Que a gente Ouve muito Falar Dessa moto Aqui É O problema De Se você Tiver num lugar Muito frio Você vai ter Uma certa Dificuldade De ligar Ela Né Isso aí Eu já ouvi Falar Muito E Infelizmente Venho Falar Que isso Aconteceu Comigo Numa manhã Bem fria Aqui em casa Mesmo Eu moro Em cotia Fui Ligar Ela Cara Foi meio Complicado Pra ligar Mas Tive que Dar uma Forçada E aí Ela pegou Tá A gente Sabe Que Um outro Problema Que o pessoal Comenta Dessa moto Aqui É Que na frente Dela O radiador Dela Fica aqui Na lateral Tá Então A frente Dela Fica Vulnerável Né Não tem Nenhuma proteção E A parte Das bobinas Ficam Aqui na frente E aí O que acontece Se você Anda na chuva Em algum lugar Muito Tenha Muita água Você corre O risco De O pneu Né Começar A jogar Muito água Aqui Em cima E pode Escorrer Se as suas Bobinas Já tiver Com as Borrachas Ressecadas Alguma coisa Assim Pode dar Infiltração Nessas Bobinas E pode Lhe causar Problemas Tá Mas Isso é Que negócio Né galera Uma boa Manutenção Você sempre Manter A manutenção Em dia As coisas Em dia Você Não corre Esse risco Tá Ela é uma moto Muito gostosa De pilotar Galera O banco Extremamente Confortável Então assim Outro quesito Que me levou A ela É O conforto Né De modo De pilotagem O banco Né O jeito Que você Fica aqui Com Apoiado Aqui Nela Né O estilo Que você O jeito Que você Pilota Ela É Muito Confortável Tá Isso é Legal Pra caramba É É Uma moto Se você Souver Dosar Né É Já vi Casos De pessoas De chegar A fazer 22 23 Km Com Um litro Com ela Eu Já atingi 20 20 Km Com Ela Eu Já atingi Tá Galera Então assim É uma moto Que realmente Faz isso Oba É Uma moto Econômica Esse é Um outro Quesito Bacana Nela E Agora Como proprietário Já Dela Eu Não tenho Nada Do que Reclamar Cara É Uma moto Que assim Se você Tiver Na dúvida Pode ir Que você Não vai Se arrepender Pode ir Que você Não vai Se arrepender Tá E É Isso aí Galera Qualquer coisa Deixa aí O seu comentário Aí Da sua opinião Também Se você Tem uma Ou se você Deseja ter Ou tem Alguma dúvida Pode colocar aí Que eu Respondo Não Deixa De Se inscrever No canal Pra ficar Sabendo Das novidades Esquece Deixar Aquele Like Aí É Legal Você Se inscrever Pra você Ficar Por dentro Das novidades Aí Eu Tô Sempre Com Bastante Conteúdo Novo Pra colocar Pro Canal Aí E É Isso Aí Pessoal Aquele Abraço A Todos Aí Boas Botocadas Pra vocês Aí Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal